Como eu me maquiava antes versus agora. Oiê! Tidipo! Do meu lado esquerdo do rosto, eu vou fazer como eu me maquiava antes. Antes que eu quero dizer em meados de 2008, quando eu estava na época da escola, no ensino médio. Pois é. E do meu lado direito, como eu tô me maquiando atualmente, tá? Então vamos lá, gente! Eu olhando umas fotos antigas, hoje em dia, eu me pergunto Como é que eu saia na rua? Como é que as minhas amigas não falavam nada? Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. Eu achava feio, gente, mas eu exagerava muito no pó, em base. Eu ficava com a pele, tipo, você via de longe que eu estava com pó no rosto. Tipo isso. Mas nada do que um aprendizado, né? A gente vai evoluindo. Com certeza a gente evolui. Vou usar essa base da Ruby Rose, de 3. Eu vou fazer a maquiagem desse lado como eu maquiava antes, do jeito que eu fazia antigamente, tá? Eu não usava pincel na época. Com certeza tinha pincel, né, gente? Eu acho que já existia pincel, não é possível, né? 2008, óbvio que existia pincel. Mas eu não tinha. Dá um bizugue. Já deixa o like nesse vídeo pra você não esquecer, tá bom? Eu não tinha pincel, então ia acabar o mesmo. Eu utei, lavei minhas mãos porque me dá gudeia. E é assim que eu passava a base, gente, com a mão mesmo, entendeu? Vai na fé. Já vou finalizar a minha pele desse lado, tá? Então, depois que eu aplico a base com as mãos, eu aplicava um pó com cor. Esse aqui que eu vou usar é o da Ruby Rose. Ó, ele tem cor, gente. Não basta base. Eu ainda meti um pouco cor. Vamos lá. E era só isso que eu passava na pele, gente. Na época, eu não sei, não me recordo. Se tinha esses contornos que tem hoje em dia, eu não me recordo. Então, eu só fazia isso. Preencher a sobrancelha, que eu já vou preencher. E o olho e só, gente. Então, a pele já está finalizada aqui, meu bem. Desse lado já está finalizada. E agora eu vou pro lado, como eu faço hoje. Vou passar um hidratante. Um primer. Vou dar esse primer da Fenza, que eu estou usando. E agora eu vou passar a mesma base, porém, com a esponjinha. Vou passar com a esponjinha, porque eu sou dessas. Agora eu vou para o contorno. Saiu, porque eu uso, gente, gente. A gente tem contorno. Eu vou usar o da Ruby Rose, o PC17. E aplico aqui nessa direção, aqui acima do... Esse fundo aqui do nosso rosto. Vem um pouquinho para as laterais. Eu já ia para esse lado no automático, já, gente. Só esse lado, Jessica. Faço um contornozinho. Veio com blush. E agora eu vou com o Illumination. Para finalizar a nossa pele, eu passo um pó translúcido, sem cor. Maravilhoso esse da Fenza. Pronto, gente. Finalizei a minha pele. Agora vamos preencher a sobrancelha. Como eu preenchi a sobrancelha antigamente, gente. Então eu vou fazer do lado que eu fazia antigamente, tá? Tá pronto com a sobrancelha. Porém, eu fechava, gente, esse quadrado aqui na frente. Então eu ficava, tipo, esse quadradão na frente. Pois é. Agora vamos para como eu faço hoje em dia. Pronto. Olha a diferença, gente. Tipo assim, eu gosto dela marcada. Porém, o início da minha sobrancelha eu deixo bem pouquinho, bem fraquinho. Então o início da minha sobrancelha eu não marco desse jeito que eu vou fazer antigamente. E agora vamos finalizar com os olhos, tá? Vou preencher aqui como eu fazia. Vou usar esse tonzinho aqui mesmo. Só fazia isso. Então ficava só, tipo, esse efeito aqui. Pintava o início. E vinha pintando aqui embaixo. E eu vou finalizar já com o rímel. Na época eu não tinha por vex. Então era direto assim mesmo. E assim, gente. E só limpava aqui a minha boca. E só isso eu fazia, gente. E agora eu vou finalizar os olhos desse lado aqui. Que já faz uma diferençazinha, né? Eu faço um esfumadinho. E vou fazer como eu faço hoje, né, gente? E vou esfumando. Fica assim o meu esfumado, né? Só que aí eu vou lá e faço o que, gente? Pego um pouquinho de glitter. Dou uma ilumination aqui, né? Venho com o vet. E não satisfeita, tá com o rímel. Cílio de postiço. Porque eu sou 10, 7. E é assim que eu finalizo a minha make de hoje, gente. Vou limpar minha boca. Atualmente eu não tô usando muito batom. É a boca sem nada. É só um gloss mesmo. E já finalizei aqui com a boca. Dei uma limpar e passei um gloss. Esse é o vídeo de hoje. Como eu me maquiava antes. Sobrancelha totalmente marcada desde o início. Só base, pó no rosto. Não lavava, não hidratava. Não passava primer. Então assim que eu me maquiava. Hoje em dia, como eu maquio. Sobrancelha marcadinha. Porém, o início dela lá é isso. Né? Tipo, bem suave. Um esfumadinho básico. E contorno, blush e tudo mais. E não passo pouco cor. E sim pó translúcido. Que é só pra selar ali o rosto. Então, eu prefiro mil vezes esse lado, gente. E comenta aqui embaixo qual lado você prefere. Antes ou agora? Eu prefiro agora. Até que não ficou tão ferido assim, né, gente? Antigamente. Mas essa sobrancelha marcada aí não dá, não. Mas enfim, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você esqueceu, deixa o seu like. É muito importante pra eu saber que você gostou. E isso ajuda também a divulgar os vídeos pra outras pessoas. E é isso, gente. Fica com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau!